Ó, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo que está lá no Jupiá pra falar daquele caso, daquele pescador que desapareceu no Rio Paraná. Alfredo Neto, a informação tá contigo. Olá Israel, acaba de ser localizado o corpo desse pescador que tem aproximadamente 37 anos. Corpo de bombeiros, vou dar uma licença aqui da tela pra mostrar. O corpo de bombeiros acaba de chegar no local. O corpo foi resgatado próximo à entrada da inclusa, aonde esse pescador estava. E depois de tentar se fugir aí de uma abordagem da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, acabou pulando na água e indo a óbito, se afogando. Foi feito buscas, a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo pediu apoio do corpo de bombeiros de Andradina que veio até o local e pediu o reforço do corpo de bombeiros de Transagosto por se tratar de área do Estado de Mato Grosso do Sul. Os militares do 5º GBM localizaram o corpo desse pescador que tem aí entre seus 35 e 40 anos que estava próximo às margens dessa inclusa e acaba de ser trazido aqui para as prainhas do Jupiá aonde vai aguardar pela presença da perícia da Polícia Civil e também da Polícia Científica para fazer o levantamento aí, o registro dessa ocorrência para abrir investigação desse caso, Israel. Alfredo, outra informação aí que você conseguiu apurar aí, a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo fazia aí essa fiscalização e algum motivo desse pescador ter se jogado na água, algo de ilícito estava com ele ou só porque ele ficou temido aí porque é proibida a pesca? Então Israel, o que a gente conseguiu apurar até o momento foi que o mesmo teria se assustado com a fiscalização dos policiais militares ambiental e teria se assaltado na água para fugir de uma possível prisão e multa. Mas até agora essas são as informações. Já tivemos outros casos aqui nessa região do Jupiá, aonde terminou com morte de banhistas e pescadores que acabaram saltando na água, outro até baleado em uma época passada após fiscalização da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. Conversei com o Capitão Rocha da Polícia Ambiental de Três Lagoas que confirmou a ocorrência do caso mas que como teria sido a Polícia Militar do Estado de São Paulo Ambiental Paulista que teria acessado essa ocorrência, então estaria sendo conduzida por eles e posteriormente o serviço de investigação fica por conta da Polícia Civil de Três Lagoas já que da metade do Rio Paraná para o lado MS é domínio do Estado de Mato Grosso do Sul e esse caso teria ocorrido em domínios de terra-suma do Grossense.